Fala pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre repetir, 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 aquela repetição que no tênis não tem como você fugir disso, né? Eu posso estar aqui falando um monte de coisas pra vocês, outros tenistas ou ex-tenistas, professores, quem seja, pode falar pra você, mas se você não colocar na sua cabeça que você vai ter que estar ali fazendo tudo várias vezes com muita repetição, não tem jeito, né? Às vezes até fazer, falar pro seu professor, filmar, te mostrar, pra isso gravar na sua cabeça A moda antiga é aquela, ficar na frente do espelho e fazer o movimento, ver se a técnica tá boa, né? E na quadra é aquele negócio, né? Eu já fiquei na quadra 4 horas só batendo uma bola específica de direita, porque o meu técnico não achava que ela estava saindo no lugar que tinha que sair, então isso o que é? Repetição, tem que repetir, pessoal, não adianta você pensar que vai dar um jeito, que vai vir uma luz divina e vai te ajudar, isso não tem como, você tem que repetir, ter calma, acreditar no processo, acreditar no professor que tá com você, a equipe que tá com você e ir lá e fazer todo dia, todo dia, né? Tem muita gente que fica brava e vai embora, não sei o que, mas volta depois, faz de novo Então, repetição é crucial no tênis pra você, né? A sua cabeça assimilar bem, o seu corpo também, pra técnica ficar bem limpa e isso vai fazer você chegar num nível muito legal Aquele famoso paredão, que hoje em dia não se usa tanto igual antigamente, mas ajuda muito você a repetir você fica lá pum, 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 né? Você ir gravando o movimento que você tá fazendo, como que tá as suas pernas, como você tá segurando a raquete o impacto, como que você tá pegando na bola A importância da repetição é você fazer bem feito também, pro seu cérebro gravar isso porque também não adianta você fazer de qualquer jeito e ir lá só por fazer, né? Focar bem no que você tá fazendo e um passo de cada vez, né? Naquela repetição, você quer focar na sua perna, foca na sua perna Você quer focar como que você tá pegando, onde que tá o impacto na sua bola foca nisso daí, ah, agora eu quero focar na técnica Então, um passo de cada vez, mas faz bem feito E lembre, a repetição que vai te levar à perfeição Valeu, galera!